Olá, bom dia galera do canal, começando mais um dia aqui no banho em tosse, saindo para buscar os cachorrinhos, fiquem ligados aí, curte aí o nosso canal, deixe seu like, comente sobre os cachorrinhos, tá bom? E até daqui a pouquinho, olha quem chegou, vai fazer um banho em tosse hoje, olha só, minha princesa Liz, acompanha aí depois o banho em tosse da Liz, olha a Liz como é que tá, toda peluda, nem para ver os olhos dela, olha a boca como é que tá, vai ficar linda, não vai Liz? Vem, olha só gente, vai ficar muito linda, depois vocês acompanham o banho em tosse da Liz Oi galera do canal, hoje vamos fazer uma tosse na Liz, olha como tá peluda, uma tosse bebê, bem bonita nela, né? Limpar esses olhinhos, olha os olhinhos como é que estão, né? Arrumar o rabinho, né Liz? Deixar ela bem linda, tá bom? Vamos começar primeiro com o corpinho, fazendo a tosse bebê e a gente deixa a cabecinha e o rabo por último, tá bom? Acompanha aí Gente, a Liz tosa o corpinho e as patinhas na mesma altura, tá? Que é a tosse bebê Música Música E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um cabalete aqui, um aqui, um cabaletezinho aqui. Vamos pôr um brilhinho ali. Vem, fica aqui a pôr um brilhinho. Esse perfuminho, esse perfuminho é muito bom, ó, cheiroso. Oi, galera, a lista pronta, olha, a tia fez uma toga de penela. Olha que charme. Ficou muito linda, né? Olha a carinha dela. Prontinha, tá embora na tosa bebê que vocês acompanharam aí, tá bom? Fiquem ligados aí. E até a próxima. Beijinho da Liz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto